E triste ao mesmo tempo Vocês podem falar o nome do canal Aí eu vejo o nome do canal, se eu ver algum vídeo interessante Eu vou assistir, não necessariamente aquilo que você queria que eu visse nesse canal É isso, é isso que eu tô fazendo É bom que eu conheça o canal novo Tem o seu reconhecimento Mas nesse vídeo vamos comentar sobre o lado mais obscuro De alguns ilustradores Aprendi com a Long Gameplay, exatamente E da ideologia de suas ilustrações Grande parte das pessoas que eu vou comentar ficaram conhecidas por meio da internet Então como de costume, esse vídeo é baseado em tópicos de um iceberg Então vamos começar comentando sobre os mais conhecidos E no fim do vídeo, as mais esquisitas e desconhecidas na mídia Eu espero que gostem, e bora lá Eu comentei sobre esse personagem no vídeo anterior Confere lá se você não viu Mas de forma resumida Sonichu é um personagem que mescla o Sonic ao mesmo tempo com o Pikachu Sua ideia era ser um personagem completamente diferente Apesar de ter os mesmos traços dos personagens conhecidos que compõem sua forma Inicialmente começaram a sair várias histórias em quadrinhos referentes a Sonichu Seu criador... Bem, aí que começa tudo Christian Weston Chandler A história do personagem se baseava em um Pikachu que evoluiu sua forma e acabou se tornando em um Sonic Pois é, já começa por aí a viagem Christian, como responsável por todas essas histórias, acabou se envolvendo em várias polêmicas Inicialmente os quadrinhos foram duramente criticados pela sua arte mal feita e a narrativa totalmente desconexa Sem contar que o próprio Christian estava em suas histórias, ou seja Ele mesmo se incluía como um personagem E isso bastou para que as revistas fossem cada vez mais odiadas E após um tempo, Sonichu terminou sua saga Depois que Christian foi preso por abusar da sua própria mãe Sim, muito bizarro Na época dos fatos, a notícia se espalhou no Twitter e acabou de vez com o Sonichu Hoje em dia, o personagem é lembrado como algo bizarro, principalmente pela história que está por trás dele Cruzes, mano... É uma artista muito conhecida por suas animações para maiores de idade Em que se baseia em personagens de jogos ou desenhos famosos O caso polêmico nessa história é quando o Zony resolveu pegar um personagem de Animal Crossing chamado Anka Para fazer um desses vídeos para maior de idade Juntamente com uma música bem marcante A animação viralizou em várias páginas de conteúdo adulto Chegando a ter várias paródias em relação ao vídeo original Todas essas versões parodiadas eram postadas geralmente no YouTube ou TikTok Então o vídeo de Anka dançando virou um meme Até no Facebook era possível ver aquelas publicações que deixam qualquer pessoa curiosa Colocando a imagem dela e na legenda Quem viu sabe Com o emoji assustado Fazendo mais pessoas procurar por seu nome na internet e encontrar a animação adulta original Depois de toda essa repercussão Zony colocou no YouTube uma versão de Anka dançando Aparecendo seu corpo inteiro só que censurado Dessa vez com roupas Tentando amenizar que essa animação chegasse nas mãos das crianças Mas a partir de tudo isso, para se ter uma noção Essa animação de Anka se tornou um dos fenômenos virais de 2021 Recebendo várias premiações O site Dev em Arte é conhecido principalmente por quem desenha É basicamente uma rede social em que as pessoas Tinha que ser furry né cara Sempre furry né Os cara vê um personagem com cara de animal e já fica Fica com a trozoba tinina Postam seus desenhos para que outras pessoas possam ver suas artes Ou até mesmo quem sabe receber algum valor em cima delas Mas encontramos um pequeno problema nela Porque apesar da sua ideia ser ótima Algumas pessoas postam conteúdos desconfortáveis E ao mesmo tempo para alimentar os maníacos de plantão Você consegue encontrar desenhos que envolvem gore, pedo E muitas coisas que eu nem quero ficar citando nesse vídeo Para não tomar restrição E talvez a razão por haver tantos desenhos desse tipo na plataforma É porque por algum motivo Segundo as regras do próprio site É permitido conteúdos de nudez em seu site Porque a restrição seria uma forma de censurar o jeito de se expressar pela arte de algumas pessoas O problema é quando as pessoas se expressam de uma forma doentia né Que resulta em coisas que não são corretas Pois é Tumblr foi uma das redes sociais mais populares há alguns anos Cresceu de forma intensa em muito pouco tempo A proposta da rede social era bem interessante Porque dava aos usuários a total liberdade e criatividade de criar suas páginas Mas após um tempo o conteúdo adulto virou o principal motivo das pessoas criarem o Tumblr Só que quando começa a bagunça A tendência é cada vez a piorar Então a rede começou a ficar inundada por conteúdos infantis Que enfim né, você já deve imaginar do que eu tô falando Então em dezembro de 2018 O Tumblr anunciou a proibição de conteúdo adulto de toda a sua plataforma Isso fez com que muitas pessoas ficassem meio que perdidas sem rumo Porque algumas pessoas ganhavam a vida dessa forma Postando conteúdo adulto no site Então quando houve essa restrição As pessoas tiveram que migrar pra outros sites Hoje o site mais conhecido em relação a isso É esse que vocês estão vendo aí na imagem Ou o Por Por Hub né Também Ou entre outros aí o X Vidros Enfim Contra o Altidel era uma história em quadrinhos escrita por Tim Bucking A trama se baseava em dois jovens que gostavam de jogar videogame E ao mesmo tempo conversar sobre esses assuntos A série foi odiada principalmente pela história fraca Seu roteiro exagerado E a sua arte que foi considerada muito simples E embora não possa parecer O quadrinho era tão conhecido nos anos de 2000 Gilberto tá conhecendo muito também, Gilberto Você como sempre né Que na época chegou a surgir até uma animação do mesmo E contando com a tecnologia que tínhamos na palma das nossas mãos Era considerado um mérito isso No entanto, em uma das suas edições do Gibi Surgiu uma polêmica Intitulado como A Perda A história se baseava no seguinte Nosso protagonista estava esperando a chegada do seu primeiro filho Que iria ter com sua esposa No quadrinho vemos a imagem dele chegando no hospital Mas nas próximas animações Conseguimos se deparar com a imagem da sua esposa chorando na cama O que nos dá a ideia do que infelizmente Ela acabou sofrendo um aborto espontâneo E como a série já não tinha uma fama muito boa Em quesito de positividade A recepção por parte dos críticos e a própria mídia Foi totalmente negativa E o mais estranho de tudo isso É que depois de alguns anos Por conta dessa história Algumas pessoas começaram a fazer memes com essas imagens Alterando o protagonista da história Com outros personagens de animações conhecidas Ou algo do tipo Clip Show Art Era uma comentarista de artes Que tinha um canal no YouTube Até que grande por sinal Contando com 300 mil inscritos atualmente O problema é que ela costumava ofender Os outros criadores da internet E isso acabava se tornando um comportamento tóxico Da sua parte Inclusive alguns anos atrás E sua própria amiga postou um vídeo no YouTube Dando um exposed nela E falando quem ela era de verdade Ah, mas como assim? Ela se achava a última bolacha do pacote? Tipo, ah, só o meu conteúdo que é o melhor Porque eu faço assim Os outros não sabem fazer Ou não fazem assim E se os outros não fazem igual a mim É preguiçoso É um canal ruim Não presta Eu acho que eu vou terminar de falar aqui Porque senão eu vou dar pista de quem Talvez isso já aconteceu Eu vou até falar que fica quieto Que é melhor Porque né Isso já aconteceu Aqui do BR Eu não sei se é BR isso aí Mas enfim De qualquer forma É aquele tipo de pessoa Que acha que é melhor do que todo mundo Só porque todo mundo não faz o que ela faz Mas né Às vezes aparece um melhor também É verdade Hora do canal do YouTube Seus comportamentos se envolviam Desde manipulação Até mesmo assédio Em grande parte dos seus diálogos Depois desse exposed Ela desistiu do canal E hoje em dia é conhecida Como um canal obscuro Depois de toda a sua história desmascarada Bicho Stoney Toss Era conhecido por esse nome no Twitter Onde postava cartoons Ou quadrinhos bem polêmicos Envolvendo política Ou até mesmo uma ideologia nazi Em seus primórdios Antes da história vir à tona Ele contava com poucos seguidores Mas sempre foi criticado Por suas animações Principalmente pelas suas ideologias Ou ponto de vista sobre as coisas Fora seu estilo artístico Que era considerado muito ruim No entanto Ele é bem conhecido por um meme Que ficou bem popular Pô É o estilo artístico Que é considerado muito ruim Mas cara É complicado falar Que a arte de alguém é ruim Porque às vezes É que ele é o estilo da pessoa Vai falar que a arte Do Turma da Mônica Então é É linda Maravilhosa Não é Eu já vi animações melhores Do que aquela merda Eu particularmente não Nunca acompanhei Turma da Mônica Eu já vi animação Quando era pequeno Eu já vi Mas não era aquela coisa de Caraca Animação da minha vida Turma da Mônica Não, não é Eu já vi Algumas outras Mas eu nunca parava A falar Mamãe, eu quero ver Eu quero ver Não Se passava Sei lá TV Colossus Era o que eu assistia na época Depois foi Dragon Ball Depois foi o Rakushou Depois foi o Cavaleiro do Zodíaco Tá ligado? Outras animações Até melhores que Turma da Mônica Por exemplo Eu vou falar que Turma da Mônica É a melhor animação que tem Ou o estilo Mais bonito de todos Não acho Tá ligado? Então assim Vai de gosto pra gosto Pode ser que esse seja o estilo do cara Tá ligado? Não tô falando nada de mal pra esse cara aqui não Eu tô falando que De repente ele falou Conforme as pessoas falaram Enfim Mas eu particularmente Esse negócio de falar que arte Essa arte aqui é ruim É feia Enfim É meio Complicado Porque cada um gosta de Sei lá De coisa diferente O que eu gosto Você não vai gostar E vice-versa Se bem que hoje Tem estilos de arte Que eu vou te contar Até hoje Eu vou ver se eu não me esquecer Vou até colocar aqui depois Se eu conseguir Vocês vão ver o que é arte O que é considerado hoje O que é arte hoje Principalmente pelas suas ideologias Ou ponto de vista sobre as coisas Fora seu estilo artístico Que era considerado muito ruim No entanto Muito provavelmente O estilo artístico dele Considerava muito ruim Porque ele falava coisas Que um lado não concordava E o outro concordava Enfim Tem essa questão também Se é do lado esquerdo Ai que maravilhoso Ai do lado direito Coisa horrorosa Que ridículo Bem conhecido por um meme Que ficou bem popular Nos Estados Unidos Quando Among Us Estava em seu auge Amogos Amogos Nossa Amogos Spike Cut Virou mais um quadrinho Que se tornou um meme Devido ao seu conceito Porque a trama Se desenvolve em um menino Descobrindo que alguém Roubou sua bicicleta No primeiro momento Ele fica triste com a situação Porém Ele pensa depois de um tempo E ele fala que Provavelmente quem tem Essa bicicleta agora Deve estar feliz E que em sua mente Significa que ele também Deve ficar feliz Por essa pessoa Mas obviamente Que eu não preciso nem comentar Essa lógica aplicada na história Foi considerada retrógrada E criticada por muitas pessoas Então pegaram algumas situações Difíceis da vida E colocaram na imagem Para fazer meme Para satirizar essa história Então o Moutored Que foi responsável Por criar essa bela obra de artes Continua fazendo quadrinhos E atualmente está muito bem nessa área Porque com toda essa repercussão Acabou trazendo a ele Uma boa base de fãs Em agosto de 2015 Uma artista americana Nomeada como Xami 070 Foi adiada De todas as formas possíveis Por causa da sua arte Problemática e polêmica E todo o ódio Aplicado sobre ela Foi por conta do Steven Universe Com o modelo de quartzo Que foi considerada Muito ruim Isso mexeu completamente Com o seu psicológico E a artista acabou Tentando tirar sua vida Mas felizmente Ela sobreviveu O elenco de Steven Universe Teve até que intervir E pedir para que as pessoas Parassem de jogar ódio Gratuito contra ela E até os dias atuais Ela continua fazendo animações Caraca Ser humano é uma merda Eu costumo falar Geralmente com o Fabrício Ou então com outros Também que vem me falar Caraca Tá vendo O que é o que a pessoa Fez Não sei o que Mano Nós não prestamos Você pode ser A melhor pessoa do mundo Mas você tem A possibilidade de fazer A maior merda do mundo Tá ligado E as vezes Essa merda aí Acaba respingando Uma vida que tá frágil E acaba Dando ruim É complicado Aqui a fanbase Steven Universe É uma merda Cara Eu até agora Não assisti Esse desenho Quem sabe Vai que Talvez Eu vejo isso aí Um dia na Twitch Enfim Mas tem gente Que fala que é ruim Tem gente que fala que é bom Eu tenho que tirar Minhas conclusões Sobre a animação Tá ligado Mas Pelo que eu vi Realmente a fanbase Assim como a fanbase Geralmente É meio tóxica De qualquer coisa Um oficial da polícia Ao lado de um urso Alguém resolveu Fazer uma fanart Baseada nessa imagem E até uma música E por conta dessa repercussão E sucesso que isso tomou O artista dessas obras Criou um quick starter A sua principal ideia Entre aspas Era de fazer uma animação Bem produzida Referente ao urso E a policial Mas recebeu muitas críticas Pelo preço elevado Que foi pedido Como doação 80 mil doletas Pra um simples episódio piloto E após cumprir a meta Não mostraram Oi Tá aqui comigo Amor Tô gravando Amor Pega do quarto Não mais nada Em relação ao desenho O projeto foi esquecido Revelando a todo mundo Que contribuiu Com um pouco de dinheiro Que tudo não se passava De um golpe Eu já comentei Sobre Graxa Life No iceberg Dos aplicativos de celulares Dá uma conferida lá Mas é meio inevitável Deixar de lado Esse tópico Nesse iceberg Porque Graxa Life É um aplicativo Muito conhecido Principalmente pelas crianças E adolescentes Cara Eu já vi Vídeo Em que você cria seu próprio personagem Eu já vi vídeo de gacha Aqui no canal Mas eu vou ser sincero Pra vocês Eu não sei que graça Que tem nesse negócio A não ser de criação De personagem Tranquilo Mas agora Eu vim pedir pra ver um vídeo Sobre Foi complicado Mas eu vi Porque né Enfim De personagem Pode fazer história Por meio deles O aplicativo Alexandre Qual é a fusão Do Fusão do Pikachu Com o Richmond Top Qual é a fusão É Ah mano Se eu falar Isso aqui eu vou soar Pica Top Agora apareceu Finalmente apareceu O negócio aí Do Live Beats Até que enfim Mas eu caí Fui trollado Fui trollado Não tem problema não Pica Moto Como assim Vídeos mal editados E com temas polêmicos Como Pedro Incesto E muitas outras coisas O criador do aplicativo Até tentou resolver Essa situação Removendo várias cores Ou faces Que permitiam contextos esquisitos Mas mesmo assim A comunidade infantil De Gacha Life Dá um jeito E consegue fazer Histórias bizarras Hum Normal GoAnimate É um software De criação de animação Que foi destinado A área comercial De publicidades Mas tem muitas crianças Que começaram a ter acesso A esse programa em si E é muito fácil Animar nele Então começaram a fazer A mesma coisa que o Gacha Life Fazendo vários vídeos Violentos e obscenos Tirando totalmente A ideia inicial do programa O Animate se envolveu Em vários problemas Ao ponto do seu criador Ter que mudar o nome Do seu site E tornar o programa Pago com mensalidades Para evitar o acesso Indevido Principalmente de crianças Mas é o que eu falo Tipo ontem Ontem eu fiz meio que Como se fosse um experimento social De certa forma Botei um negócio de graça Aqui E falei Gente Por favor É Eu peço que vocês Tenham um bom senso De usar aqui A mensagem de voz O que que aconteceu? Alguém teve bom senso? Ninguém teve Botei um negócio de graça E todo mundo Queria ficar zoando Ao mesmo tempo Conclusão Poluiu praticamente Uma maior parte Da live só com isso Então eu tive que tirar Tá ligado? E hoje só fala Quem paga Só fala no caso Com uma mensagem De voz De texto Sei lá Enfim Vive Zipop É uma artista E uma diretora Muito popular Responsável por fazer Zulfobia Uma história de quadrinhos Bem conhecida E obviamente Com sua popularidade Vem muitas pessoas Criar boatos E rumores Sobre sua pessoa Porque algumas De suas animações Antigas envolviam Assuntos polêmicos Todos que você pode imaginar Incesto E outras coisas Que eu já comentei Nesse vídeo Eu confesso Que eu não conheço Muito sobre ela Mas eu fui atrás De algumas obras Que poderiam indicar isso E encontrei essas aí Eu não sei se é verídico Mas enfim Se for Digamos que Vive Zipop E tem um passado Meio que questionável Spoktor Art Ou simplesmente Spoktor É um youtuber Com mais de 200 vídeos Comentando sobre animação Ou notícias em si Relacionadas a esse mundo E há algum tempo atrás Ele recebeu Algumas acusações Bem sérias De outros youtubers Da área Que incluíam Um ato de pedo Ou relacionados Até mesmo A atração Por pessoa de menor Fez um vídeo Refiltrando todas as acusações Que quando o Spoktor Falava sobre esses assuntos Ele era adolescente E que não se passou De uma forma De fazer o Spoktor Parecer um criminoso Ou seja Sujar a sua imagem O mesmo continua no Youtube Nos dias de hoje E segue firme Com seu canal Shipping em IRL Tomou uma proporção Enorme nos últimos tempos Principalmente por aquela galera Que curte fanfics Espalhadas pela internet Geralmente esse conteúdo É viajado Ou pelo menos Se cria algumas histórias De amor Que nunca existiram A mais famosa Aqui no Brasil Talvez seja A da Selena Gomez Com o Faustão Como assim mano? É quase a mesma pegada Mas a única diferença É que são animações Em quadrinhos Que geralmente É alguém famoso Na área da internet Tendo algum caso Com outra pessoa Desse meio Quem é esse daí? O Felipe Neto Com o Felipe Castanhão? Tá igual mano Tá igual É tipo sei lá Pegar o Celbit E ao mesmo tempo O Felps E shipar os dois Nesse caso aconteceu muito Com o Youtube E o Ant E o Darkframe Com diversos desenhos Espalhados deles Como casal Esse termo Não necessariamente Pode ser Daqui a pouco Vamos tá fazendo A fanfic Do agente negão Com pico Relacionado apenas Com artistas Ou o mundo da animação Porque Pro Shippers É uma pessoa Que não se importa Com qualquer tipo De conteúdo disponibilizado Na internet O que alguns Podem achar Controverso E ilegal Um Pro Shipper Pode ler Ou ver esse tipo De conteúdo E achar completamente Normal Porque não é algo real Apenas fictício Ou as representações Por meio da animação Mas na minha opinião Isso é loucura demais Pra minha cabeça Apesar de ser apenas um desenho Está representado Os atos em si Que não é nem um pouco agradável Já que muitas pessoas Vendo as animações Podem ficar mal Por conta de algum trauma De infância Em que se viram Nessas situações Então né Complicado E um detalhe é que se você É contra a ideia De um Pro Shipper Você é nomeado Como antes Pois é Parece até Sei lá Um novo gênero Você de New Guy É um meme Baseado em um personagem Do mesmo nome Produzido por Switch Fala A gente Assiste o vídeo Hospital Colonia O holocausto brasileiro Do canal O outro lado É de um parceiro meu Bora dar essa moral Pra ele Valeu Tamo junto irmão Bins 99 Ficou bem conhecido Esse personagem Principalmente quando ele Fez um gibi Rindo de um acontecimento Com o PewDiePie Porque sua casa Tinha sido roubada Utilizando o New Guy Como uma forma De zombar dos outros Mas muitas pessoas Mudaram o conceito Do nosso personagem E começaram a fazer Quadrinhos onde o personagem Mostrava empatia E bondade Em vez do verdadeiro New Guy Que Sweet Beans Queria passar né A Kaidalia Era uma artista Bem popular Principalmente por fazer Fanarts do Sonic E novamente Mais um expose Referente ao artista Surge Dessa vez Colocando o nome De Kaidalia em jogo Falando várias coisas A respeito do seu caráter E comportamentos No dia a dia No total Saíram nos 6 vídeos Sobre ela Ela não se pronunciou Então nunca saberemos Se é verdade Mas depois de toda essa polêmica Ela tentou dar um jeito De fugir E criou uma nova conta Nomeada como Cobalt Die Cobalt Die E chegamos ao fim Do nosso iceberg Eu espero que tenham gostado Deixa o like aí no vídeo Que se tiver uma boa repercussão Eu faço uma parte 2 Beleza Até a próxima Tamo junto irmão Tá aí o canal do Vaqu... Cara Eu não sei se eu tô pronunciando certo Me perdoa se ele por um acaso Ver esse vídeo É o Aquinho Ou o Vaquinho Tá? Me perdoa De qualquer forma Me inscrevendo aqui E deixando aquele likeão Desejando sucesso aí Pro camarada Tamo junto aí irmão E é isso Sucesso aí pra todos nós E aí E aí E aí